A Polícia Federal de Barra do Garças realizou na manhã deste dia 20 de maio a Operação Hot Money. Esta operação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que estava trabalhando com tráfico interestadual em nossa região. Elementos que até então não tinham aparecido tanto na mídia. Segundo informações, o principal líder dessa quadrilha, ele está com a prisão decretada, mas no momento está hospitalizado com Covid, com mais de 80% do pulmão comprometido. Este homem é considerado o grande líder desta quadrilha que foi, no caso, desarticulada no dia de hoje. Foram cumpridos 28 mandados, sendo 21 de busca e apreensão e 7 de prisões de envolvidos. Chama a atenção a ostentação que o grupo fazia. Essa foto da criança com dinheiro, segundo informação, foi um momento de ostentação da quadrilha, pegando, colocando a criança para brincar. Segundo informação, eles chegaram a queimar dinheiro que eles estavam recebendo até do auxílio emergencial, também como uma demonstração de ostentação. Os envolvidos estão presos aqui na Polícia Federal. Segundo informação, o delegado doutor Murilo, era uma ação interestadual, porque essa droga vinha de outros estados para ser distribuída entre Barra do Garças e Aragaças. Um trabalho muito importante que foi realizado por parte da Polícia Federal. Além desta questão da apreensão e também da identificação das pessoas envolvidas, chama a atenção também que a polícia fez a questão de rastreamento de bens, sequestro desses bens, contas bancárias também de envolvidos estão sendo bloqueadas, para tentar desestimular a questão deste tráfico interestadual na nossa região. A entrevista coletiva com o delegado doutor Murilo foi bastante interessante, onde ele falou da importância desta ação aqui em Barra do Garças. Durante a coletiva também participou o delegado doutor Vitor, que veio da cidade de Jataí. Aliás, os homens que deram apoio a essa operação lá de Jataí, ajudaram nas abordagens que foram realizadas aqui em Barra do Garças, lá em Aragaças e também em cidades como Querência e até em Cuiabá. Foi um trabalho realmente gigantesco, parte da Polícia Federal. Acompanhe agora a entrevista com o delegado doutor Murilo, dando mais detalhes da operação Hot Money, que foi realizada em Barra do Garças. E o Araguaia Notícia esteve acompanhando. A operação deflagrada na data de hoje, pela Polícia Federal, ela tem como propósito a desarticulação de associação criminosa voltada ao tráfico. E, como bem sabemos, uma série de crimes que vêm a reboque do tráfico de drogas, desde crimes patrimoniais de toda a ordem, que assolam a sociedade, são pequenos furtos, roubos, por vezes latrocínios, que vitimizam as pessoas que moram na localidade de Barra do Garças e Vale do Araguaia. E tem como propósito uma atuação efetiva em mais de um estado da federação. Daí a importância da união das delegacias da Polícia Federal, que estão juntas e fazem parte de circunscrições vizinhas, como a delegacia de Jataí, com o apoio da Superintendência da Polícia Federal em Cuiabá e da delegacia de Rondonópolis. São delegacias que fazem parte desse local de atuação, desse grupo que se associa de forma criminosa e vem praticando o tráfico aqui na nossa região. Como falado, a região foi, nos últimos dias, uma região conflagrada, com vários crimes com características de execução. E como sabemos, e foi dito, o crime de tráfico de drogas, por natureza, impõe esse tipo de atuação, seja por cobrança de dívidas, por disputas de territórios, mas ainda é cedo para vincularmos um ou outro crime a determinado autor que eventualmente tenha sido preso na data de hoje. Mas é claro que, como sabemos, são crimes que têm sim relação direta com o tráfico de drogas, tanto em Aragaças quanto em Araguaiana, tanto em Barra do Garças, porque, ao fim e ao cabo, são crimes, causas que dão origem a esses crimes contra a vida. A quadrilha tinha um chefe ou eram vários chefes, doutor? A quadrilha tinha um líder. E esse líder foi preso? Esse líder, ele se encontra atualmente hospitalizado. Mas ele já está sob o seu estado? Ele se encontra hospitalizado e com a saúde comprometida, e a prisão vai ser cumprida em breve. Então, tão logo que seja possível. Esse líder era de Barra, de Aragaças? Esse líder atua nas duas regiões, de Barra e Aragaças. Doutor, desses 28, são 21 de busca e apreensão, foram 7 cumpridos. Desses que foram cumpridos esses mandatos, tem algum dentro de unidade prisional? Não. Algum elemento envolvido? Não. Todos os mandatos que foram cumpridos, todos os mandatos que foram cumpridos, foram cumpridos fora dos estabelecimentos prisionais. Eu vou fazer uma pergunta, não me entenda mal. Muitos falam que, quando tem uma operação desses, você pega os pequenininhos, os grausos, vamos usar um tema mais coloquial. O senhor acredita que, dessa vez, conseguiu pegar algum dos líderes, realmente, desse esquema criminoso? Sim, Ronaldo. Eu queria fazer uma observação sobre essa pergunta. No que diz respeito ao tamanho de operação, é importante que se diga o seguinte. Para a sociedade local que vive na região, talvez o que ela mais queira é que aquele traficante da esquina dela, que a atormenta todos os dias, seja preso. E não um grande traficante encontrado em outras regiões. O que nós podemos falar é que essa operação, ela se dedica a um tráfico interestadual e com atuação local. Para a nossa região, nós estamos a falar, sim, de grandes traficantes, uma vez que são abastecedores do mercado local. Comparado a traficantes em âmbito nacional, é claro que aí nós estaríamos mensurando tamanhos distintos. Mas, para a região, nós estamos a falar de pessoas que já seriam os abastecedores dos traficantes locais em Aragastas e Barra do Garças, em dois estados distintos, portanto. Doutor, hoje está sendo utilizado muito a questão de bloquear contas e bens de traficantes e parentes para tentar desarticular a questão do crime de tráfico. Nessa operação, chegou a essa circunstância de identificar bens e bloqueio de contas? Sim ou não? Todas as operações da Polícia Federal, por excelência, elas possuem uma diretriz do órgão central atual de atuar na descapitalização e desarticulação das lideranças criminosas desse tipo de crime. Existe hoje uma diretriz da Polícia Federal de que não é possível atuarmos tão somente em prisão, mas necessário e imponente que nós atuemos também no capital dessas organizações. Daí a necessidade de sequestro de bens, nós buscarmos o capital ilícito adquirido por essas organizações criminosas, sequestrá-los e darmos destinação para a sociedade, não ao crime. O senhor citou essa questão do recebimento do auxílio emergencial. Isso seria o quê? Como forma de pagamento pela mercância? Não, não tem nenhuma relação. São pessoas que, por não terem nenhuma atividade lícita, formalmente registrada, acabam num primeiro momento se enquadrando nos requisitos que são requisitos lenientes, ou seja, requisitos abertos para que a pessoa receba, mas que possuem por detrás uma atividade criminosa que movimenta valores extremamente altos e que não teria a menor necessidade de onerar ainda mais os cofres públicos com recebimento de auxílio emergencial. E o que é pior, desdenhando o valor ainda? O que é pior, desdenhando ainda desses valores recebidos. O Jatai hoje está com o processo de recrutamento, então o efetivo que nós tínhamos disponível foi todo disponibilizado para a do Garças. A questão de divulgação de números de agentes específicos é uma questão de segurança, melhor não divulgarmos. O que nós tínhamos à disposição para ajudar, até porque a Aragarças é uma cidade da circunscrição de Jatai, nós trouxemos, integramos a equipe e demos o apoio necessário para a deflagração e sucesso de toda a operação conduzida pela Delegacia de Barra do Gás. No cumprimento desses mandados, doutor, transcorreu tudo tranquilo, houve resistência em algum ou foi tudo pacificamente resolvido? Nas equipes que foram integradas pelo efetivo de Jatai, sem intercorrências de grandes regiões, entretanto, em um dos alvos nós encontramos droga enterrada no quintal, mas não houve resistência, não houve confronto, tudo dentro, sob controle. Tudo das expectativas de normalidade haviam deflagração de operação dessa natureza. Doutor, a gente vê muita situação de elementos passando de droga por Barra do Gás, sentido Jatai. Vocês têm feito muitas apreensões lá. O senhor diria que essa rota aqui, como que ela está hoje, o trabalho de combate que vocês fazem? O monitoramento desse transporte terrestre de drogas, muito importante que se diga que ocorre no âmbito nacional. Uma posição topográfica revela que Jatai é sim rota de tráfego. Inclusive, em menos de uma semana, foram apreendidos cerca de 1.200 quilos de pasta base nas rodovias do Sul e Sudoeste Goiânia. Nós temos sim esse trabalho conjunto com outras unidades, incluindo Barra do Gás, para fazer o monitoramento desse transporte de drogas, abordagem e prisão desenvolvidas. Barra do Gás.